Essa é uma escada fina, e pra subir a escada fina, tem que fazer filhinha. Pode começar! Começa! Tá bom! Tem que subir um de cada vez, não cabe duas pessoas um do lado do outro, porque a escada é fina. Vai rápido, Sofia, sobe! Não cabe duas pessoas juntas, porque se caber duas pessoas juntas, não é fino, e é fino, então não cabe. Então não pode parar, se ficar parando, faz um engarrafamento na escada fina. A gente quer chegar lá em cima, na escada fina, pra ver o que tem lá em cima. Mas se for nesse ritmo, a gente vai demorar um milhão de anos pra chegar. Por isso eu vou ter que colocar sebo nas canelas. Tchau, Sofia! Que caramba! Não! Volta aqui! Rápido! Eu tive que ir pulando na escada fina. Essa escada é tão fina que até parece um palito de dente. Ela também é quadrada. Eu vou mostrar pra vocês ali na frente. Ela tem vários quadrados. E ela é muito grande. É muito alta! Sim, ela é enorme! Eu acho que ela é mais alta do que um prédio de 10 quilômetros de altura. Eu acho que é. Tá doido! É. E ela também é quadrada. E eu vou mostrar agora pra vocês. A gente está quase chegando na parte do quadrado. Aqui, todo mundo tá vendo? Todo mundo olha aqui, ó. Todo mundo olha de lado. Essa escada é uma escada que gruda em outra escada. E ela continua subindo. Ela continua subindo até o céu. Rápido! Agora eu estou na parte de trás da fila. Na parte de trás. Sofia, não diminui a fila, tá bom? Não diminui. Tá bom! Agora eu acho que vai dar certo. A mandinha ficou brava. Por isso que a cabela dela tá pegando fogo. A cabeça dança. Ô, Sofia! Você tá fazendo a fila ficar devagar, Sofia! Vai! Não tô, não! Sem bênção sua! Eu vou ter que pôr cê-vão nas canelas de novo, viu? Porque tá demorando muito. Essa é a escada fina. E nós vamos chegar lá no topo pra ver o que que tem lá. Tá chegando, hein! Eu estou pulando muito rápido. E nós já estamos chegando no segundo quadrado da escada. O segundo quadrado já está chegando. Quantos quadrados tem? Eu acho que são três quadrados. A gente já foi no um. Três! Agora é o segundo quadrado. E eu tenho que tomar muito cuidado pra não cair. Porque se eu cair, eu perco. Quase que eu caio. Eu também. Quase que eu caí. Pronto, gente. Chegamos no segundo quadrado. Já foi o primeiro. E agora é o segundo. Agora vamos colocar sebo nas canelas pra gente ir pro terceiro quadrado. Eu quero muito chegar no topo dessa escada. Porque essa é uma escada fina. Eu tô na frente! Eu nunca vi uma escada fina. É muito alto! Vocês já viram uma escada fina igual essa que só cabe uma pessoa? Não! Eu também nunca vi uma escada fina que cabe só uma pessoa. E essa é uma escada fina que só cabe uma pessoa. E escada fina pra andar tem que fazer fila, né? Sim! Sofia, eu tô pulando de novo. E você, Sofia? Não! Sai daqui! Você vai me empurrar! Ô, Sofia, a gente tá parecendo um coelho pulando, não tá, Sofia? A gente tá pulando junto. Olha que engraçado! Eu e a Sofia, nós ficamos pulando junto igual um coelho. Pulando, pulando, pulando na escada fina. Mas eu fiquei pulando um pouco pra baixo e a Sofia ficou pulando um pouco pra cima. Porque não dá pra pular duas pessoas uma do lado da outra. Porque a escada é fina, né? A escada é fina. Fina, fina, fina. E se a gente pular um do lado do outro, vai cair. Ou vai cair eu pro lado, ou vai cair a Sofia pro lado. E não sou eu que vou cair, porque eu não vou cair. Não dá menos a eu, Sofia! O que é? O que é, mãe? O que é isso? E nós já estamos chegando no terceiro quadrado da escada. Já está chegando no terceiro. Sofia! Sofia, quase! Vocês viram isso? Elas quase me empurraram e eu quase caí. Empurrei não! Eu tenho que lembrar, Sofia, que essa é uma escada fina. A gente já tá bem alto. A escada fina não cabe duas pessoas. E a gente já está bem alto. Se a gente cair, a gente tem que começar do zero. Sim! A Sofia quase me empurrou, porque ela tentou ficar do meu lado. E essa é uma escada fina. Na escada fina não cabe pessoa do lado. É. E a gente passou pelo terceiro quadrado. Olha ali embaixo. Ali é o terceiro quadrado. A gente já foi no quadrado um, dois e três. Agora a gente tem que ir no quadrado quatro. E eu estou por último. Sim! A Sofia está em primeiro. A Niki está em segundo. Eu estou agora em terceiro. A Amandinha ficou patada. Não! Não tá, não! A Amandinha está com a cabeça pegando fogo. Eu acho que ela ficou brava e comeu pimenta. Por isso que a cabeça dela ficou pegando fogo. Ai, ai, ai! A Amandinha agora está bem atrás de mim. E eu estou pulando muito rápido. Gente, parece que essa escada não tem fim. Parece que ela é infinita, não é? Ela parece infinita de verdade. A gente sobe, sobe, sobe. Mas parece que essa escada fina não tem fim. Mas eu quero muito saber o que tem no final da escada fina. Eu também! Elas pararam! A Niki e a Sofia pararam. E quando elas pararam, eu quase caí. Porque não dá para ficar duas pessoas, uma do lado da outra. E quando tem uma fila na sua frente, você não pode atropelar a fila, né? Você tem que ir para o lado. É, não pode. E não cabe porque a escada é fina, não é? A escada é fina. E viu? Então não pode parar o trânsito, tá bom? Não pode parar o trânsito. Ai, Amandinha! Deixa eu ver aqui. Agora nós já estamos chegando no quadrado número 5. Ele está ali na frente. E eu vou falar para vocês que eu estou até com medo de olhar. Eu estou com medo de olhar o quadrado 5. Por quê? Amandinha, Amandinha! Porque quando eu olho, eu quase caio. Eu quase caio quando eu olho o quadrado 5. Todo mundo freia, tá bom? A gente não pode cair. Tá bom! Tá bom! Eu agora estou olhando para trás. Freia! Isso! Não! Faz fila, gente! Faz fila! Tá bom! Gente, todo mundo olha para trás. Está muito alto, né? Eu não quero cair. Eu estou com medo. Eu também não quero, não. Eu estou com medo. Essa é a escada mais fina do mundo. E se a gente cair, a gente perde tudo. Nós já estamos um tempão subindo. E se a gente cair, a gente perde. Eu estou com muito medo de cair, viu? Porque senão vai demorar muito para voltar aqui onde a gente está. É, está muito... Então, gente, vamos fazer um trato de não fazer brincadeiras, tá bom? Não vamos fazer brincadeiras. Porque quem cair vai ter que começar do zero. Então nós temos que falar. Tudo que eu falar, vocês têm que fazer para a gente ficar certo. Tá bom? Tá bom? Tá bom! Todo mundo para! Isso aí, quase. Sofia, você está fora da brincadeira. Não, não está nela. Parou. Vamos fazer a filhinha. Faz a filhinha. Isso. Ah, 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 ah! Sofia! Sofia, você está atrapalhando a brincadeira. Sofia, você não sabe que quando faz o plano tem que seguir o pano. Não, eu não estou, não. É você que está aqui do meu lado. Ah, 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 ah! Você foi para a beira. Sofia, você está muito perto de mim, Sofia. Não, você que está muito perto de mim. A Sofia está fazendo um canguru perto de mim de novo, gente. Olha isso. Sofia, se a gente ficar um do lado do outro, a gente vai cair, Sofia. Você sabe, né? É, por isso que você não pode chegar perto de mim. A Sofia está fazendo pernas de canguru perto de mim. E nós já estamos quase chegando lá em cima. Aliás, eu acho que está um pouco longe. Mas nós vamos chegar. E, gente, eu tive que dar um pause no vídeo. Porque a escada era muito grande. Demorou 20 minutos para subir tudo. Mas nós já estamos no final. Essa foi a maior escada que eu já subi na minha vida. Eu estou no último quadrado. E agora eu vou terminar. A Sofia, a Mandinha e a Niki estão lá para trás. Vocês estão vendo lá pequenininho? Todo mundo está vendo um pontinho vermelhinho lá no fundo. Aquela é a Niki. Ela ficou muito para trás. Eu estou chegando. Eu estou feliz. Porque essa foi a maior escada que eu já subi na minha vida. Demorou muito. Demorou meia hora para subir nessa escada. Então... Essa é uma escada muito gigante. Eu acho que a pessoa que fez essa escada... Ela é uma pessoa que gosta de fazer escadas muito grandes. Sim. Mas já está chegando. Eu só tenho que tomar cuidado. Será que eu pulo agora, gente? Pulo? 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 Pula! Mas se eu pular agora, vai estragar tudo. Tudo que a gente fez. Eu não vou pular, não. Eu vou chegar até o final. Eu quero ver o que tem no final. Todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo? Essa foi a maior escada que eu já subi na minha vida. Gente, acho que eu vou pular agora. Eu vou pular. Eu vou pular. Pula! 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 Pula, pula. Não, eu não vou pular, não, gente. Eu vou chegar no final. E eu cheguei! Aqui tem uma menina batatinha da luz vermelha e verde amassada. Amassada. Vazio. E aqui também tem um caminhão de madeira. Eu acho que eu posso acelerar esse caminhão de madeira. Eu não faço isso. E quem estiver ali na frente, eu vou pegar. Não, não. Não, não, não. Posso acelerar? Posso? Não. Olha, a Niki já está chegando. Vocês estão vindo ali, gente. A Niki. Não. Niki. Vem, Liki, acelera. Você não vai fazer isso. Não, Niki, eu não vou acelerar. Acelera. Eu estou acelerando um pouco, tá bom, Niki? Deixa eu chegar no final. A Niki não vai conseguir chegar. Acelera. Acelera. Ô, Niki. Acelera. Eu vou ficar... Não. Ele está indo sozinho, Niki. Não. Não está indo. Acelera. Acelera. Eu não fiz a Niki perder. Deixa a Niki ganhar. Vai, Niki. Ganhou. Cheguei. Ô, Niki, vamos comigo descer aqui? Vamos comigo? Vamos com esse caminhão? Tá bom. Vai. Eu e a Niki agora vamos descer nesse caminhão gigante. Ah, não dá. Ai. Uou. Olha a velocidade que o caminhão está descendo. Caiu. Gente, esse caminhão, ele não cai. Ele anda no ar. Ah. Ah. Ah, não, gente. Eu acho que ele está caindo, viu? Eu acho que ele cai, né, Liki? Ah, não. Ele está andando. Agora, caminhão, está andando a um quilão de um quilão. Um quilão de milhões de quilômetros. Um quilômetro. É. Eu gostei muito de receber essa escada gigante. Demorou muito tempo, mas eu consegui. Super! 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 Eu gostei muito de receber essa escada gigante. Eu gostei muito de receber essa escada gigante. Tchau.